Hoje no Novidades do Mercado a gente tem Bolinho de feijoada da chefe Katia Barbosa Novos wafers recheados de sete belo e paçoca E novos sneakers de morango Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte Será que vale a pena? Vamos nessa! Se você quiser vem correndo pra cá Eu e voz do além vamos experimentar Do outro lado você bate com a mão Samba com o pé, mexe o popozão Vai começar o Novidades do Mercado Vai começar o Novidades do Mercado Ô louco bicho! Já se inscreve no canal se é a sua primeira vez por aqui Deixa seu like, deixa seu comentário Vamos começar por esse aqui Que não é uma novidade Mas a gente nunca experimentou no canal Então pera aí Se não é novidade vai que tá no quadro que chama novidade Porque no Novidades do Mercado são lançamentos E coisas que a gente nunca provou E tá provando pela primeira vez Você sabe muito bem disso, não me venha com choromelas Choromelas era a escolhinha do professor Raimundo, não era? A referência dele! Não, mas não era! Era nos 90 pra trás! Não, não me venha com choromelas, não era? Eu acho que era Então, por favor, não me venha com choromelas Com licença Esse é um bolinho de feijoada da marca Harus Ele tem uma parceria com a chefe Kátia Barbosa Fica pronto em 8 minutos Pode ser feito tanto no micro-ondas Não micro-ondas não, mentira No forno convencional Na frigideira ou na airfryer Adivinha Você escolheu... Você agora no comentário Você me conhece Você acha que eu fiz Na frigideira No forno convencional Ou no airfryer Cinco segundos pra você digitar Onde é que eu fiz? No forno convencional Na airfryer Depois dessa Me resta ir pra casa Tomar um banho E assistir o Jornal Nacional A chefe Kátia Barbosa Que também era jurada Daquele mestre do sabor na Globo Não era? É, que sumiu, né? Acabou O programa, não ela O programa sumiu Eu acho que acabou Eu acho que isso acabou Gente, ficou com um cheiro bom Olha que bonito Não tá bonito? Não, o cheirão E tá bonito sim Nossa, tá bonito Tá bonito Tiveram alguns Que eles até começaram A abrir vazão Não tem problema Eu prefiro até assim Mas é porque ele falou Que era 8 minutos Tá até escrito que 8 minutos Eu pus 10 Porque eu gosto Ah, por isso que vazou, né? Então Eu tô dando a explicação Que não foi culpa Porque eu gosto Dei mais torradinho assim Sabe assim Quando dá essa crostinha aqui, ó Tá dando crostinha? Essa crostinha Deixa eu Ah É dessa crostinha que eu gosto Daqui eu já pego Ah, cuidado Olha, olha Cuidado Olha como é que desmancha Cuidado Daqui eu já pego Olha o movimento que eu faço Qual? Põe na boca Hum 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 Bom, né? Deixa eu abrir uma aqui Só pra gente poder ver Olha a crocância Tá vendo pela faca? Ele é muito macio também Ele é crocante por fora E macio por dentro Que nem a melancia, né? Que nem a melancia Ó, ele vem com uns pedacinhos de bacon Vem Feijão E a couve aqui Tá vendo? Sim A couve vem como adicional, né? E o adicional você sabe É, é isso que eu ia falar O que que foi? É que eu não gosto Eu tô sentindo Eu tava sentindo, cara Desde o momento que você mordeu Eu vi Não Teve uma coisa que falou aqui no meu ouvido Não, mas deixa eu falar Não é culpa do bolinho não Porque o bolinho de feijoada tem que ter couve Tem E a gente já comeu o bolinho de feijoada aqui nesse canal Já Com mais couve do que isso daí Já Já Lembra, tinha muita coisa Já Mas assim, é gostoso, viu? Mas você não gostou Não, eu gostei Porque você sabe separar o pessoal do profissional, né? É maravilhoso, né? Bate? Bate Eu ou o bolinho? O bolinho Mentira você Ah, mas vai precisar de molho Quem que falou? Preciso Quem que falou que vai precisar de molho? Não, é molhadinho Não, não É molhadinho Não, não Precisar não precisa Estou falando que se tivesse, ia ser bom Mas ele não é seco Não, abri de novo A aparência dele é que ele parece que vai ser seco, não é? Sim, parece por fora, mas por dentro não, cara Olha aqui, olha pra você ver, ó Respeita ele Tanto que essa parte que sai aqui Porque o feijão, ele tá molhadinho Tá vendo essa parte que sai? Sim É justamente A couve também A couve tem uma porcentagem de água, né? Ele não é molhadinho, ele é úmido Ele é úmido Ele é úmido Ele é úmido Vem 10, gente Úmido, um pouco molhado Úmido, um pouco molhado É porque eu não sei se tem uma palavra É porque o úmido, ele é molhado, né? Não, depende Não sei A roupa, quando você tira ela da máquina, ela tá úmida Mas ela não tá molhada Não, mas ela não tem Pra ela tá úmida, ela não absorveu água? Não absorveu líquido? Ela absorveu Ela tem água Então Mas ela Ela é úmida A água não jorra dela Ela é molhada Quem tá dizendo que ela é escorrida? Não tá com uma água escorrendo Ela é molhada Porque ela tá úmida Mas ela não tá besuntada de água Não, mas quem falou que ela tá besuntada? Eu só falei assim Ela é úmida Então ela é Eu falei molhadinho Úmida Aí a gente foi e falou Aí Entendeu? O que que a gente Peraí Não, olha aqui Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou aqui? O que eu queria falar Que ela é úmida Úmida é porque Ele já tá chorando O que é úmido Ele tá molhado Vocês entenderam, gente? O que é úmido Quer dizer que ele tem um Ele não é seco Se ele não é seco Ele tá molhadinho Então vamos colocar assim Um asterisco Contém água Pronto Mas não é água É feijão Eu sei Mas o feijão só tá assim Na forma úmida Porque ele tem água É verdade Contém água Alô, time doce Vem chegando Chama eu Dá uma olhada nisso aqui Voz do Além Oiê Prazer, linda Que é de Sete Belo Wafer E de Paçoca Amor Gosto da ideia Essa Paçoca Amor aí Eu não lembro de ter provado ela, não Paçoca Amor Será que eu já provei isso? Lógico que já Não Você que é fã de Paçoca? Paçoca Amor Eu não sei Eu lembro de Piscininha Amor Piscininha Amor Piscininha Amor Ambos tem 80 gramas E são waferes recheados Esse aqui sabor framboesa Que fala que é com recheio Sabor original Sete Belo E esse com sabor de Creme de amendoim Que é a Paçoca Amor Sabe qual é o meu medo? É que eu já tive experiência com biscoito Tipo, desse tipo de wafer Abre, abre Só pra você saber O cheiro O quê? Nossa Sete Belo puro O quê? O quê? Gente Nossa, Sete Belo pura É o suco de Sete Belo É uma das coisas que fala que é de uma outra coisa Que mais tem o cheiro da outra coisa Nossa, pelo amor de Deus Nossa Sete Belo colocaram aí É o quê? O quê que você ia falar do wafer? Nossa, muito cheiroso Esse tipo de wafer aqui Eu não lembro o que que foi Mas eu já comi coisa com esse wafer aqui Igualzinho isso aqui Que foi ruim a beça É, mas... Com gosto de ranço É, mas aí você tá falando do formato É Não tá falando nem... Desse biscoitinho aqui Eu não lembro o que que era, gente Vocês conhecem alguma coisa que tem isso aqui Parece com isso aqui Que tem gosto de ranço Wafer? Não É, mas eu não sei qual era Aí vai depender do sabor da marca Esse aqui é da... Esse aqui é da Arco Por que isso? Porque caiu farelo tudo no chão Ai, não Vou varrer depois Ai, gente, olha A vida da pessoa adulta Cai um farelo no chão E não é um farelo que eu posso Que eu posso pegar em 5 segundos Só se eu lambeisse a minha mão E passasse assim, ó Sabe? Não tem como Olha a sete belo derretida Gente É o quê? Nossa Falaram que tinha sete belo e tem Parabéns! E olha, só um filete de sete belo Não Tenta abrir isso aqui É isso que eu ia falar Nossa, um filete de sete belo Mas parece que vem muita O recheio, gente É pouco Não é muito Olha Tem que ser cirúrgico Olha É quase que nada Que você fala assim Meu Deus, mas não tem recheio Realmente não é Não tem recheio Não tem Mas você sente o gosto do sete belo E principalmente o cheiro Nossa, amei Amei Muito bom Nossa Agora que eu abri assim Não podia vir mais recheio Não É Quer dizer É Mas talvez ia dar um gosto de ranço É tudo equilíbrio, meu amor Será que é por isso que o seu outro Que você falou aí Que teve gosto de ranço? Porque talvez o recheio Devia ser muito Devia vir em mais quantidade Aí devia ser tipo oito belo, entendeu? Em vez de sete Eu lembro da escolinha do professor Raimundo Mas quem faz a piada da Pracenosa é ele Deixa eu até usar minha água de separar sabor Porque eu não quero misturar nenhum sabor Agora é hora da paçoca Também tem cheiro de paçoca Tem É aquele cheiro da pasta de amendoim É Tem cheiro É cheiro de amendoim, né? Paçoca, ela tem cheiro de amendoim Então tem cheiro da paçoca É Vou jogar o farelo aqui em cima Pra não cair no chão Você é fã de paçoca Eu sou Falando nisso Festa junina Tá chegando aí É quem quiser me presentear Com um pacote de De paçoca Aquela Qualquer tipo Pode ser aquela rolha Pode ser aquela paçoca quadrada O quê? Tá cheio de farelo Vai, pede seu presente Eu vou te dar Vai, eu vou te dar Pede Não, não, mostra aqui não Porque eu tô todo descombinando O quê? Meu bermuda Tô parecendo um gostinho com a rara Eu só mudei a camisa pra gravar Sabe? Deixa eu ver Não, 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 mostra não Mas é caso o esquadrão da moda? Nossa O quê? Vamos comer Ah, tem também Uhum Tem também Uhum Sete belo com paçoca Ô nojeira Pode me tirar Não, deve ser gostoso Uhum A paçoca sumiu, né? Uhum Olha só Pra você ver como é que o sete belo é forte Uhum Mesmo com um de dois O sete belo ainda sobressai É, mas ela não sumiu não Só sobressai o outro Já que abriu o sete belo Abre o de paçoca também Pra não ficar com ciúme Gente, pouquinho recheio, tá? É aquele negócio Nossa, gente Ó, pouquinho Nossa, é, mas eu acho que tá na medida, cara Não, tá na medida Ficou bem gostoso Não, ficou gostoso Talvez esse de paçoca Eu aceitava mais um pouco de paçoca É, né? É, né? Aham É, com os seus preferidos Você... Olha aqui o tanto de recheio que vem Olha aí Vem menos de um recheio do... Duas gramas É, vem menos que um recheio Não tem aquela loja Contém um grama? Sabe, então, isso daí Mas são gostosos São gostosos São gostosos Entrega o sabor que promete Entrega Entrega recheio? Não, não entrega Não, mas vai alegrar, não vai? Você acha que vai? Vai Eu também acho A mamãe vai ficar feliz E o papai? Também E o titio? Muito E a vovó? Demais E o netinho? Muito, muito Ele adora doce E o filhinho? Não é porque ele é menor Que os outros produtos Que quer dizer que ele vai ser... Ah, não Às vezes... Com certeza, né? É aquele lance do frasco lá Que eu sempre esqueço Do pequeno frasco Tem grandes perfumes E aí esse aqui É o Snickers Edição Limitada Sabor Morango Barra Recheada Não, você vai filmando esse aqui Enquanto eu leio o de cabo Porque a letra é muito pequena Barra Recheada Com Caramelo Amendoim E Nougat Sabor Morango Coberto com Chocolate ao Leite Nougat 42... Não, já tá em mim 42 gramas Gente, tem duas, ó Uma para o Voz do Além É, meu amor Depois que o pessoal se rebelou Por causa da história do café Que tu não me deu o café Gente... Não, e o pessoal... Deixa eu falar um negócio Não, não precisa falar nada, amor Não, eu vou falar um negócio Não, não precisa Lá no prédio da caixa de bumbum Todo mundo revoltado Porque eu não deixei ele trocar Pelo de prestígio Free Voz do Além Voz do Além Justiça Gente, ele que deu a proposta De colocar dois bumbum de cada caixa Se uma caixa só tinha prestígio A culpa não é minha Se coloca no lugar dela cinco segundos Mas eu quis mudar ali na hora Eu quis... Não era mudar Era abrir uma exceção Não Porque o que que acontece Ele faz a regra E depois ele muda Você vem e fala Que eu que faço a regra E não adianta falar Aí vocês falam assim Nossa, o Felipe tá silenciando o Voz do Além Eu não tô silenciando ninguém Falsa É ele que fez isso Eu tô vendo a câmera andando É ele que vai chegar nesse colchão Todo podre aqui Ó, é ele que fez a regra E depois que ele fez a regra Ele fica tentando mudar a regra Entendeu? Meu filho, eu sou igual goleiro Você lembra aquele goleiro Que ficava no programa fantasia? Você tentava marcar o gol E ele ficava assim Ah, ainda tem no programa do ratinho Aí é eu que fico Atrás da câmera Ah, soltou o microfone Será que eu sou bem? Cheiroso também, hein? Cheiroso Cheiro de morango mesmo Olha, é da Barbie Ele é rosa É o morango Gostei, gente Também gostei, cara Porque assim, acaba que ele é um pouco mais doce Do que o Snickers tradicional É, é um pouco mais doce Porque o morango vem aqui Ele fica com aquele gosto de É bicho de pé Sim Daquele docinho bicho de pé Isso É verdade Ele acaba dando aí no fundo assim Você até sente no fundo aqui Mais o morango É É verdade Do que o caramelo Nossa, bicho de pé foi uma referência ótima Você gostou? É muito gosto de bicho de pé É Nossa, excelente É o moranguinho É o moranguinho O moranguinho Eu acho que É que é um gosto de Nesquik, não é? Nesquik Faz do leite uma alegria É isso, Marisolene É isso A gente tá ficando por aqui Um beijo enorme pra você A gente se vê no próximo vídeo Beijo, gente Valeu Deu explicação da caixa de bombom Mas não deu do café, né amor? Não Aí Você quer que fala Que aquele dia a gente tava sem pó de café Aí eu fui atrás de uma cápsula Porque também tava quase sem cápsula Tinha uma cápsula Eu fiz um café pra dividir com você Aí deixou outra cápsula pro outro dia Mentira, Felipe Foi Amor, olha pra mim Até gaguejou falando Amor, olha pra mim Olha pra mim Eu tô mentindo Olha pra mim Eu tô mentindo O silêncio basta